Você pode estar me ajudando usando o meu StarCode e é bem fácil você não pagar nada mais por isso. Quando você for comprar qualquer tipo de valor de Robux no Roblox, não se esquece de usar o StarCode João. Pra confirmar é bem simples, é só você digitar o meu código igual tá aparecendo aí na tela, João, tudo minúsculo. Quando aparecer a minha fotinha escrito João Zones, você vai estar me ajudando. Ah, e tira aquela foto e me manda lá no Instagram pra eu te mandar aquele salve bolado. Nossa, eu tô muito feliz, cara. Eu tô literalmente muito feliz. E, velho, você já tá vendo e entendendo o porquê, mas hoje meu cara... Nossa, velho, não, velho, eu vou fazer, eu vou fazer, cara, eu tenho dinheiro agora, eu vou fazer, mano. Esse vídeo tá tomando totalmente de outra proporção agora, nesse exato momento. E, mano, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, ativa as notificações, compartilha esse vídeo com um amigo, demorou. E, mano, meu parceiro, o negócio é o seguinte, velho. Já faz um tempo que eu peguei dois Janus, quatro estrelas, e eu queria muito poder transformar eles em um Janus cinco estrelas. Porque o que foi passado pra mim é que o Janus é, tipo, o melhor aéreo pro Story Mode. E eu tô passando o Story Mode, inclusive eu tô fazendo um vídeo, eu já comecei assim, mas, tipo, eu tô fazendo um vídeo aonde eu tô passando tudo, tá ligado? E, mano, veio na loja passada o Janus. Tipo assim, eu tô tentando fazer o quatro estrelas, o cinco estrelas, desculpa. E eu simplesmente olho na loja, tem um Janus cinco estrelas. E, mano, eu peguei ele aqui, tá ligado? Eu acho que eu peguei com 950, tipo, foi muito baratinho. Muito barato! E agora, velho, eu tô feliz pra caramba, porque, mano, apareceu um Minatinho ali na loja. E, cara, pra quem não sabe, né? 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 Pra quem não sabe. Cara, eu quero muito o Minato. Minato, é tipo, vamos dizer assim, que foi um motivo pra eu ter começado a jogar esse jogo. Vamos dizer assim, cara, eu sempre quis muito o Minatinho, mano. Muito, 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 tipo, muito mesmo. E eu quero ver se hoje eu consigo pegar ele e tal. Cara, muito feliz por isso. Só alegria, só agradece. E, cara, deixa eu já girar aqui, mano, porque, poxa, só coisa boa, hein, mano? Eu tenho o suficiente pra pegar os dois, então, mesmo se, tipo, na pior das hipóteses... Ó, já veio um. Já veio o Minatinho. Minatinho. Minatão. Ah, moleque, mano, eu nem acredito, velho. Depois de muito tempo eu vou ter o Minato. Eu sei que ele não pode ser bom hoje. Talvez ele não... Tô nem aí pro meta, mano. O meta é que se exploda. Eu quero o Minatinho no meu time, mano. E, cara, uma coisa muito boa que acontece aqui quando tá no... No... Como eu posso explicar? Quando tá no pitch ali, mano. É uma coisa muito da hora. Tipo, vocês viram que veio o Minato, só que continua contando. E quando chegar no 60, você vai ganhar. Então, mano, se antes de bater 60, tu conseguir... Beleza. Mas, mano, se tu conseguir, tipo, vamos supor, você precisa pegar o Naruto. Vamos supor que o Naruto são 5 Naruto pra você fazer o Naruto 6 estrelas. Pra você fazer, tipo assim, isso... Vamos supor que a cada 10 você pegue 1. 10, tal, tal. Mano, quando pegar 60, vai ser, tipo assim... É... Certeza que você vai pegar 1, tá ligado? Então é muito, muito bom isso, meu cara. Agora, tipo assim, eu posso ir girando, né? Pode ser que apareça 1. Pode ser, né? Isso daí é algo que, tipo... Pode ser. Se não aparecer, mano, em 60 vai... E, tipo assim, cara, isso vai me economizar muita coisa. Muita coisa mesmo. Tipo, porque, velho... Tipo, eu meio que ficaria girando até agora, tá ligado? Mas tô nem aí, que se exploda. Cara, eu nem sei como é que faz o Minato. Quero nem saber... Não, quero saber sim, né? Porque eu quero fazer o Minatinho. Eu sei que essa nem é a música dele, mas a gente canta... É... Ousade e Alegria. Cara, meu Freeza tá subindo aqui, velho. Eu não vou upar o Janus agora, porque eu quero mostrar pra vocês. Depois eu uso até os próprios Janus. O Janus de alimento para o Janus. Então, né? Daquele jeitão. Bom, vamos lá. Se a gente tiver sorte, mano, pô, se os deuses do All-Star abençoarem a nossa conta, nós conseguiremos um pouco com... Mano, mas quem conhece sabe, velho. Eu já gastei, já gastei, já gastei, já gastei diamante pra tentar pegar esse Minato e eu nunca peguei, mano. Nunca, 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 mano. Não, eu vou pegar ele, mano. Eu tô muito feliz, cara. Janus Minato? Nossa, eu vou fazer o Minato 6 Star, parcita! Ai, que coisa maravilhosa, mano. O Minato é muito God, velho. Eu não sei como é que ele tá hoje em dia, mas dá nada, não. A gente coloca uma Orbe de Fogo nele. Dois Minato, molekote! Aí vem três, tá ligado? Só porque, né? Bom, a gente economizou o que era pra ser 2.700, a gente gastou 2.450. Tá bala demais, 450? 2.350. 2.350, né? Não sei fazer as contas, não. 2.250. Mano, economizamos pra caramba. Bom demais, família. Tô feliz, mano. Bate! Vamos lá. Não, eu não quero mais nem saber desses praguentos aqui. Cara revoltado, mano. Agora tá, tipo, falando mal de tudo. Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem. Não, tudo bem. Opa! Eu vou evoluir o Freezzazinho. É, mano, independente, velho. Eu vou evoluir o Freezzazinho. Depois a gente vê, tipo, o Janus upadão, tá ligado? Quero testar ele em level 1. Bom que eu vou upando o Freezzazinho aqui, mano. Porque, tipo, querendo ou não, eu uso bastante o Freezzazinho. É, ele tá bem bom depois que veio a orb pra ele. A orb é só pra ele, não tem como colocar em outro. Então, whatever. Então, vamos lá, mano. Eu quero ver quanto que é pra poder fazer o Minatinho, mano. Provavelmente deve ser bem de boa, velho. Evoluir. Ah, Sussu, mano. Sussu. Só fazer um... Um... Nossa. Nossa, de boa demais, de boa demais. Mas, ó, é o seguinte. É, agora nesse momento eu preciso fazer uma decisão, cara. Vou fazer uma decisão diferenciosa. Eu vou desequipar o nosso amigo Aizen. E eu vou equipar o nosso amigo Janus. Cara, ele vai pra 250 de dano. Não sei se isso vai fazer muita diferença. But, né, mano? É o que a gente tem. Cara, parece que o Muzan dá mais, né, mano? Poxa, parece que nesse sentido vale mais a pena colocar o negócio do Buzan, né, mano? Ah, eu não sei, né? Não sei, não sei. Se a gente upasse ele, é que ele também tá level 1, né? O Muzan já tá pelo menos level 24. Cara, deixa eu ver aqui um teste. Vamos lá, Feed. Vou selecionar aqui só pra ver. Nossa, a lógica é boa, né, mano? Você coloca um de 92 aqui e... Né? Bom, vamos lá, né, mano? Deixa eu tirar o inventário aqui. Pode deixar assim mesmo, vai. Eu sei que é só no coisa inicial. Por que que eu fiquei em dúvida? Por que que é o dano inicial, tá ligado? Não é depois. Então, tipo assim, sei lá. Não vale muito a pena. Então a gente fica meio pensando, né? Será que é? Será que é bom? Será que não é? Será que a gente faz? Será que... Cara, tem até esse aqui que eu não testei, mano. Eu vou tirar o Muzan também. Vou colocar você. Você vai trabalhar hoje, meu querido. Pronto, fica assim, mano. Que você exploda. Vai. É a melhor coisa possível. Vou até testar aqui no que a gente passou. Até hoje nem sei que anime é isso aqui. Mas vambora. É, molecote. Molecote, molecote. Tudo mais ou menos na faixa de preço que eu imaginava, né? E, cara, eu vou aqui, ó. Pra mostrar pra vocês, mano. É o seguinte. No nosso vídeo onde a gente passa aqui. Vocês vão entender o que que acontece, né, mano? É, lá. E agora... Mano, eu acho esse mapa muito doido, né, velho? Tipo, dá até pra gente cair aqui, ó. Falhou. Olha, é a primeira vez que eu pisei aqui pro lado de fora. Me deu medo, mano. Porque eu achei que era meu fim. Mas vamos lá. Cara, eu quero muito testar o Janus. Janus, Janus, Janus. Janus, Janus, Janus. Cara, ele é muito massa, né, velho? E, tipo, ele é aéreo, mano. Nossa, olha o range desse porcaria, velho. Tá, pega. Ô, o que é bom nele, rapaziada, não é, tipo, a questão do dano. É que ele tem um de SPA. Então, tipo assim, ele ataca muito rápido. E, poxa, personagem que dá um dano legal e ataca muito rápido é bom demais. Quando a gente upar ele... Tipo assim, eu já vi umas pessoas usando, né? Quando a gente upar ele... Aí, meu parceiro, o bicho fica doido, né, mano? Aí ele se expira no Saitama e... Engraçado que aqui eles estão tentando chegar num baú, mano. Queria saber que anime doido é esse. Deixa eu já upar a Bulma aqui antes dela gerar o Money, né? Cara, muito bom essa orb do Money na Bulma. Porque faz, tipo assim, ela... Porque faz ela custar mais barato e a gente consegue upar ela no rapidones. Tá, vamos lá. Tô bem tranquilo. Tô bem de boa. Bem suave. Poing, 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 poing. Eita, não era pra eu ter caído aqui. Cara, eu vou esperar entrar o... Será que se eu esperar o Money da Bulma... Cara, eu vou confiar que vai vir uma outra wave. Ou eu fui muito... Acho que eu fui muito inocente agora, hein, família? Vamos ver. Vamos ver se eu fui inocente. Tô confiando no Janus, mano. Vamos atualizar, meu filho. Cadê? Ó, tô confiante. Nossa, ainda não entrou o Money da Bulma. Nossa! Nossa, mano! Calculado demais, velho. E ele já vem, ó, mandando 350 de... Trezentão. 350 nada. Olha isso, velho. Não, deixa eu ativar aqui a animação dele, mano. Ó, rapaziada. Ele ataca muito rápido, mano. SPA de um segundo, cara. E, poxa, mano, segurar do jeito que ele segurou aqui. Top demais, hein, família? Top, top, top. Cara, muito bom, muito bom. Janus, você não me decepcionou. E, cara, ele tem um range muito grande, mano. 50 de range, cara, muito, muito, muito grande mesmo. Já vou upar aqui a Bulmit, né, mano? Ele vai dar um dano aqui. Eu já upo ele. Já vai ser mais 150 de dano. Ele vai ganhar mais um de range. Cara, mas, ó, esse fato dele atacar cada um segundo, isso é muito bom, mano. Já vou upar já pra ele dar mais dano, ó. Mano, o bicho é um monstro, velho. Resumindo, ele é um monstro, mano. Um monstro. Um monstro, mano. 1.600 pra upar a próxima Bulma. Ela vai lançar 2.000 na minha mão. E, cara, eu tô na melhor oportunidade da Bulma, velho. Tipo assim, não tem como tá melhor que isso. Acho que agora eu vou tentar dar uma segurada ali no Janus aqui. 450, eu acho que ele tanca bem. O problema nessa fase é que vem os aéreos muito cedo. E os aéreos, tipo assim, tem bastante vida. Mas, cara, com o Janus atacando rápido daquele jeito... E, mano, isso que ele não tá upado, tá? Ele tá level 1. Deixa eu lembrar vocês que ele tá level 1. Então, já tá ligado daquele jeitão, né, meu parça? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cerela ao coração. Vamos. Eu quero upar a Bulma. O Janus eu upo depois. Nossa, mano. Esses mísseis dele indo de trevela, ó. Faz a curva. Chupim, chupim, chupim. Chupim. Só vai indo. Cara, eu acho que vai dar pra upar a Bulma com o dinheiro... Antes dela lançar e com o dinheiro dela, mano. Aí, cara, a gente vai... Já tá tirando uma grana muito zica com a Bulma, velho. Muito, muito brabo. Vai ser uma grana muito, muito boa. Grana, grana, pra comprar mais cabelo. Comprar aí uns personagens malado. Ah, não deu, mano. Se o Janus tivesse com mais dano, tinha dado. Cara, 1. E ele tá, tipo assim... Ele nem tá tão tupado ainda, velho. Tipo, ele... O questão é que ele não é tão danoso. A questão é que ele ataca muito rápido. É, que já tô ficando preocupado. Mas eu vou deixar pra ver se ele leva. Tipo, ó, os personagens têm 4.500 de vida, rapaziada. Vocês tão vendo? Ele vai batendo no da frente e vai acertando no de trás. Cara, olha isso, mano. Ele é um monstro, velho. Mas eu vou dar um upgrade... Ô, espera a Bulma. Cara, eu vou dar um upgrade... E se eu colocar outro? Vou colocar outro. Mais barato. Pronto, tem... Mano, tem dois atacando. Olha a velocidade disso, velho. Olha a velocidade disso, mano. Não, a velocidade deles é impressionante. É isso que mais deixa ele dar a hora, tá ligado? Mais zica. A velocidade. Não, agora eu vou aumentar aqui pra eles já... Pra eles já ficarem mais pá, tá ligado? Ó. Não, ó. Cara, eu só acho que eu só vou colocar o Janus. Eu só vou colocar esse maluco aqui, que eu quero ver qual que é dele, mano. Nossa, que da hora. Falaram pra mim que ele é o pai do... Do Todoroki. Não sei se isso é true. Nossa, olha eles atacando, mano. Muito rápido. Eu quero ver se vai diminuir a velocidade do ataque dele. Tipo assim, se eles vão atacar mais rápido. Cara, eu vou dar mais um upgrade aqui. E eu vou pra esse Janus. Ó, ele já vai pro próximo ataque. Feixe automático. Nossa, já tá 4.250. Ah, tá. Subiu um pouco o SPA dele. Agora tá pra 4 segundos, mano. Mas, pô, 4 segundos ainda é bem rápido, mano. Bem, bem rápido. Vou aumentar você aqui também pra dar ele de teste, hein, meu querido. Pô, ele deixa queimando. Tipo, não é um range tão grande, mas vale mais a pena que o... Que o Mustang, hein? Que o Troy Honda. Tá, mas vamos lá. O negócio aqui é o Janus, mano. 2.500, 3.000, 6.000 de dano. O máximo dele, 14.750 com a Orb. Que não é... Eu acho que acrescenta só mais 150 de dano. Era pra dar 14.600. Range de 53, SPA de 4 segundos. Então, quer dizer que a cada 4 segundos você vai ter 14.000 de dano entrando. Tirando que ele ainda não tá curving. Então, eu vou ver de upar aqui o parceirão aqui, hein, velho. Vamos lá. Eu quero... Nossa, ele já virou outra coisa ali, cara. Quanto que é seu SP... É, 7 segundos de SPA. Não sei se vale mais a pena upar, acho que eu não vou upar, não, mano. Eu vou... A Buma, acho que agora já chegou no máximo dela. Mano, eu vou colocar ele no máximo só pra ver o que que rola. Ó, ele dá 6.600, 10 segundos. Será que ele pega em aéreo? Cara, vamos lá. Deixa eu terminar de upar os Janus aqui. Eu vou colocar só Janus. Vai ser só Janus que vai ter hoje. Só aquele carinha lá, porque eu fui legal também. Vou tentar ver de colocar os Janus tudo em cima dessa pedrinha aqui. Vou tentar colocar mais um aqui. Quantos Janus coube em cima da pedra? 6. Os outros eu vou colocar aqui, ó. Aí tá a Mac. É, ele não pega aéreo. Eu não sei porque na minha cabeça eu sempre acho que vai pegar personagem aéreo e nunca pega, mano. Isso aí é coisa da... Coisa de João Paulo. Vamos colocar aqui. Vender. Dar upgrade no máximo aqui. Cara, eu vou colocar o Zerwin, que é por precauções. Então já vamos colocar aqui, que eu quero ver o dano dos bonecos. Xizou. Agora a gente vai colocar o outro aqui. Será que dá pra upar ele no máximo? Hum, não deu. Mas tá Mac, tá Mac. Vamos ver aqui. Eu gosto sempre de usar o segundo quando começa a pegar o cooldown ali no outro O. Nossa, mas ele deixa pegando fogo aqui, mano. Esse fogo dele é bem chato. O problema é mais essa questão do tempo, né, mano? Tipo... Mas é muito bom esse fogo dele. Pô, deixar queimando por 6 mil, tá ligado? Um tique de 6 mil é muito worth, velho. Bom, vamos lá. Cara, não é à toa que os bichos estão praticamente morrendo tudo ali com ele, velho. Tipo, ele sozinho é que tá segurando o rolê, ó. Vai dar pra eu dar mais uma upada no Janus. O próximo é 3 pila, mas, ó... Mano, ó... 28 mil, tá? Isso que o Janus, ele não tá upado, tá, família? Ele não tá upado. Ele tá level 1. Vocês podem ver. Level 1. Nossa, você vai pra lá, vai pra cá. Agora é o verdadeiro dano. 44.250 a cada 4 segundos, mano. É muito forte, velho. É muito forte. É muito forte. Ainda vai dar pra gente colocar o outro Janus aqui no máximo, mano. Só tem que esperar... É... Só tem que esperar matar as tropas aqui, que daí a gente consegue colocar. Cara, muito dano envolvido, velho. Tipo, dá uma... Dá uma segurança muito suave, velho, ó. Bom, eu tô contando que a gente já... Que a gente já ganhou, né, mano? Ainda falta mais um personagem que eu quero colocar aqui, que é nosso amiguíssimo Barba Negra. Mas tá faltando um Morning. O pior é que não vai dar nem... Se pá até dá pra dar upgrade nele. Sei lá, vamos ver. O problema é que o outro upgrade é... É... 3 mil, mano. Aí ele dá lentidão. Tem que gastar uma grana pra ele poder dar lentidão, velho. Isso que é o chato do Barba Negra. Mas ele é bem forte. Na maioria das vezes. Mas eu acho que vai dar. Esses 3 mil vai dar. O boss tá lá... Deve tá lá no começo. Tanto de tropa que tem pra gente derrotar. Deixa eu ver se o boss já apareceu. Tá vindo aqui, ó. De boinha. Mano, daqui ninguém tá passando. Daqui a pouco eu coloco os inimigos pra ficar devagar. Mano, eu acho que eles chegam perto do Barba Negra e falam que preguiça. Tá ligado? Imagina. Pronto. Agora vai dar lentidão. Nossa, mas... Mas, mano, muito da hora, velho. Muito da hora. O Janius é um personagem que eu gosto em One Punch Man. Acho ele bem legal e tal. Acho muito da hora, mano. E muito massa ele tá, tipo, aqui no All Star, cara. É um negócio que eu acho muito doido, velho. Tipo assim, talvez é exagero o meu colocar só ele, né, mano? Talvez seria legal colocar uns 4 deles e uns 4 Aizen, né? Porque dá mais dano, né? Tipo, isso aí é fato. Cara, eu vou terminar de upar o Barba Negra, mano. Ah, gosto de deixar todos os meus personagens upadinhos, bonitinhos. Frescura. Sei que é frescura, mas eu gosto. 1.500. Cara, deu uma boa grana depois que... Que... Deu uma boa grana depois que, tipo assim, parou a Buma. Mesmo... Mesmo, tipo, não atualizando mais as waves, tá ligado? Trocando. Deu uma grana suabra, hein? Deu pra gente colocar o... Deu pra gente terminar de upar o Janus, upar o Barba Negra pro máximo. Vai dar, né? Que ainda não deu, mas vai dar. Caramba, 40 milhões de dano no modo história, velho. Absurdo, absurdo. Obviamente que o Irving ajuda bastante, né, mano? O Irving hoje em dia é uma carta importante por... Duas que não pode faltar no seu deck, mano. É Irving e Buma. O Irving vai dificultar muito mais as coisas pra você. Tipo, você vai até conseguir fazer os Paranauê. Mas, pô, mano, vai... Ele dá uma boa adiantada. Vou colocar outro desse, velho. Quero... Gostei dele. Gostei. Tipo, achei interessante. Cara, o range do Janus é muito bom, mano. Muito, muito bom mesmo. Olha isso tudo bonitinho, juntinho aqui. Nossa, olha. Tá só tacando fogo ali. 10 segundos pro fogo, mano. Agora deixa tudo lentinho. Ó, já tem uns que eles tão derrotando já, mano. É muito... Ó, gostei desse personagem. Sei lá, achei diferente. Se ele atacasse mais rápido ou se desse mais dano, seria diferentão. Mas eu queria ver o Todoroki, mano. Todoroki deve ser brabo. Você tá vindo ali? Eu esqueci que ele tem esse teleporte. Bom, agora vai acabar as tropas. Vai ser só o boss. E é aí que começa a brincadeira, né, mano? Já tá pegando fogo, ó. Tem 4 milhões de vida ele. 4 milhões e... 4 milhões e meio? Cara, não sei. É, 4 milhões e meio. Acho que é isso. Vocês preparam pra se dar dano, hein, meu filho? Ó, barba negra. Já deixa ele lento. Vou vender, colocar ele aqui, ó. Vender, colocar ele aqui. Ó, ele já tá dando... Ainda tem o Fire Cows ainda, que é o último ataque dele. Mas tá mech. Vou só esperar acabar o range desse daqui. É, mesmo assim, acho que não vai dar a grana. É, ficou faltando um cadinho. Mas eu acho que ainda tem mais 2 upgrade, mano. Ó, mas ele já tá dando praticamente o dano que ele tava dando. Deixa eu ver aqui. Cara, eu vou tirar o barba negra. Só pra eu upar aqui, só de roleplay. 8 mil, mano. Já foi pra 8 mil. É, e vai ser derrotado o nosso mini boss, mano. Ih, molecote, ó. Já level 5, level 6, level 7, level 8, level 9, level... Quase pegou level 10. Mas, poxa, mano. Já orfizada. A gente já ganhou 9 levels no Janus. Eu quero ver pra quanto que ele vai, mano. Tipo, eu sei que eu tenho que culpar ele, né, mano. Uma vergonha eu ainda não upar o Janusinho. Mas agora eu vou upar, porque eu já fiz o teste. Já sei como é que o bichão funciona, pá, ligado? E agora o berego tá doidão, mano. Agora sim. Agora sim. Agora eu gostei. Cadê? Vamos lá. Nossa, deixa eu ver aqui. Olha a missão de damage, mano. Até a missão de damage a gente vai lá nas alturas. Mas vamos lá. Vamos. Deixa eu ver. Deixa eu ver pra quanto de dano ele foi, ó. Ele tava com 150, 160 danos. Mas tem que upar ele, mano. Não tem jeito. Tem que upar. Mas, família, é isso. Esse foi mais um vídeo usada. Espero que tenham gostado. Se gostou, mano, já sabe, deixa aquele like. Não se esquece de se inscrever no canal, que é muito importante. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. Fua. 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 Fua.